Olá, meus amores! Como vocês estão? Tá tudo bem? Eu sou a professora Ângela, de português, quarto ano. Quarto ano 1, 2 e 3. Muitas saudades de vocês! Muitas saudades! Ok? Vamos começar nossa aula, né? Mas antes, eu não posso deixar de agradecer por esse dia, né? É por vocês, por toda a família de vocês, que Deus esteja guardando cada um aí, bem guardadinho, dentro de casa, se cuidando, se protegendo, sempre lavando bem as mãos e agora usando máscara, né? Precisamos estar protegidos! Então, que nossa aula seja uma aula bem satisfatória, peguem todo o material de vocês, tá? Os livros, o estojo e muita atenção! Vamos começar com a nossa agenda, né? Sempre temos a agenda disciplina português, Atividades, conteúdo, acento agudo e acento circunflexo, a acentuação. Ortografia, um pouquinho de ortografia, C, o G, o GU e o QU. Atividades, páginas 66 a 69. E teremos nosso vídeo também de correção. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos. Atividade extra, caligrafia. Nossa caligrafia, Marcha Criança, né? Vocês conhecem muito bem, está aqui no vídeo. Vocês vão ter que estar com essa caligrafia, toda essa atividadezinha, até a página 47, da 36 a 47. Muitas nós já tínhamos feito, já estão feitas essas atividades. Eu quero só que você dê uma olhadinha e veja se você concluiu até a 47. Capítulo 11, 12 e 13, da unidade 1. Não esqueçam, criança, Atividade extra, caligrafia. Para que eu passo a caligrafia? Para que você treine os conteúdos mais um pouco. É uma revisão, muito a revisão que está dentro do livro de português. E também você vai trabalhar a sua caligrafia, a sua letra, usando a pauta dupla, fazendo com muito carinho todas essas atividades. Então, essa atividade aqui é uma atividade extra. Terminou todas as tarefas, vai dar uma olhada na caligrafia. Colocar tudo em dia, né? Tudo em ordem. Certo? Conto com vocês. Mas antes, antes da gente começar a trabalhar acentuação, a Tia Ângela colocou aqui uma brincadeirinha. É de adivinha, né? Então, vamos começar. Vê aí se você adivinha, se você acerta. O que é, o que é? É o mesmo que escola e tem acento agudo. Acertaram? Quem conseguiu? É o mesmo que escola e tem acento agudo. Muito bem! Colégio. Colégio tem acento agudo. O que é, o que é? Meio de transporte e tem acento circunflexo. Aquele acentozinho, chapéuzinho. O que será, hein? Meio de transporte e tem acento circunflexo. Muito bem! Ônibus. O que é, o que é? Objeto escolar com acento agudo. Aquele tracinho, aquele tracinho, o acento agudo. Dica! Usa muito, né? Em matemática. Muito bem! Régua. O que é, o que é? Objeto que serve para iluminar. Com acento circunflexo, que ilumina o ambiente. O que é, o que é, o que é? É usado para banho de mar ou piscina e tem acento circunflexo. Maiô. É usado para banho de mar ou piscina e tem acento circunflexo. Maiô. Muito bem, crianças. Gostaram da brincadeira? Acertaram todas, não foi? Vocês são inteligentes. Muito bem! Então, vamos começar, né? Nossa aula de gramática. Presta atenção. Acento circunflexo e acento agudo. Nós vimos agora, né? No que é, o que é. A resposta sempre era uma palavra com acento. Ou era acento circunflexo, ou era acento agudo. Mas, antes da gente estudar mesmo, reconhecer onde podemos usar esses dois acentos, vamos ver a importância da acentuação. A acentuação serve para demonstrar sílaba tônica. Agora, nós já estudamos a sílaba mais forte da palavra. Identificar o timbre da vogal. A vogal, se o som dela é aberto, se é fechado. O timbre da vogal. Diferenciar o sentido das palavras. Porque, quando estão acentuadas, tem sentidos diferentes. Com acento tem um significado e sem acento tem outro significado. Então, é muito importante prestar atenção. A acentuação serve para demonstrar sílaba tônica, identificar o timbre da vogal e diferenciar o sentido das palavras. Muito bem! Uso do acento agudo. Olha o acento agudo! Então, onde eu vou usar o acento agudo? O que é o acento agudo? É colocado sobre as vogais. Indicando que a sílaba é tônica. E que a vogal deve ser pronunciada de forma aberta. É o acento mais utilizado na língua portuguesa. Vamos ver alguns exemplos. Herói. Chapéu. Anéis. Lençóis. Pastéis. Saúde. Que nós estamos precisando. Muita saúde. Tuiuiuiu. Para quem não sabe, um pássaro. Certo? Então, aqui são algumas palavras com acento agudo, que é o som aberto. O tal chapéuzinho, não é isso? Mas o nome, acento circunflexo. É usado sobre as vogais A, E ou O, indicando que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser pronunciada de forma fechada. Exemplo. Mais exemplos, né? Para que vocês memorizem, prestem atenção. Agora, vamos pausar o vídeo. De vocês, pausem o vídeo, para que vocês realizem as atividades do livro, tanto a parte de ortografia, como a parte de acento agudo e circunflexo. E voltaremos já já com a correção. Já já! Na página 66, nós temos a primeira questão, que diz assim. Leia estes quadrinhos e observe as palavras destacadas. Olhem bem para o livro de vocês. É uma história em quadrinho muito engraçada. Acompanhem. Técnico da pesada. Eu sou o Cacá. Sou o fenômeno. Eu, o Robinho. Eu sou o Ronaldinho Galuxo. O melhor do mundo. Eu sou o técnico. Todo mundo para o chuveiro. Então, qual o quadrinho aí que causa humor? Que dá humor, né? O último quadrinho, onde a mamãe passa já todos para o chuveiro. Então, é uma história em quadrinho muito engraçada. Eu gosto muito. Agora, circule o sinal que aparece sobre a vogal da sílaba tônica nas palavras destacadas. Olhe quais são as palavras destacadas. Vamos lá, crianças. Vocês viram as palavras destacadas e circularam o sinal. Então, vamos lá. Cacá, acento agudo. Fenômeno, acento circunflexo. Gaúcho, acento agudo. E técnico, acento agudo. Muito bem. Esses sinais que você circulou são chamados de acentos gráficos. É o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica a sílaba tônica. E, em alguns casos, indica que a vogal tem som aberto. Nós acabamos de ver. Exemplos. Técnico, cacá e gaúcho. E o acento circunflexo? Indica a sílaba tônica também. E, em alguns casos, indica que a vogal tem som fechado. Exemplo, fenômeno. Então, essa parte aqui, a página 66, só teve uma questão. Onde você circulou os acentos gráficos. Vamos agora para a página 67. Olhem para o vídeo. Na página 67, nós temos as palavras. Leia as palavras abaixo e acentue a vogal da sílaba tônica com o acento indicado. Então, elas já estão aqui para você prestar atenção e corrigi-las. Então, a segunda questão, as palavrinhas estão todas acentuadas. Acertaram crianças? Ok. A terceira questão é o que é, o que é? Certo? Responda as adivinhas e indique o acento utilizado nas palavras que você escreveu. Letra A. Trajes femininos usados para banho de mar ou piscina. Olha aqui, criança. Maiô ou biquíni. Pode ser maiô com acento circunflexo ou biquíni com acento agudo. Objeto que serve para iluminar. Nós já tínhamos visto. Lampada. É formado por raiz, caule e folha. Na página 66, nós temos a primeira questão, que diz assim. Leia estes quadrinhos e observe as palavras destacadas. Olhem bem para o livro de vocês. É uma história em quadrinho muito engraçada. Então, qual o quadrinho aí que causa humor, que dá humor, né? O último quadrinho, onde a mamãe passa já todos para o chuveiro. Então, é uma história em quadrinho muito engraçada. Eu gosto muito. Agora, circule o sinal que aparece sobre a vogal da sílaba tônica nas palavras destacadas. Olhem quais são as palavras destacadas. Vamos lá, crianças. Vocês viram as palavras destacadas e circularam o sinal. Então, vamos lá. Cacá, acento agudo. Fenômeno, acento circunflexo. Gaúcho, acento agudo. E técnico, acento agudo. Muito bem. Esses sinais que você circulou são chamados de acentos gráficos. É o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica a sílaba tônica e, em alguns casos, indica que a vogal tem som aberto. Nós acabamos de ver. Exemplos, técnico, cacá e gaúcho. E o acento circunflexo? Indica a sílaba tônica também. E, em alguns casos, indica que a vogal tem som fechado. Exemplo, fenômeno. Então, essa parte aqui, a página 66, só teve uma questão. Onde você circulou os acentos gráficos. Vamos agora para a página 67. Olhem para o vídeo. Na página 67, nós temos as palavras. Leia as palavras abaixo e acentue a vogal da sílaba tônica com o acento indicado. Então, elas já estão aqui para você prestar atenção e corrigi-las. Então, a segunda questão, as palavrinhas estão todas acentuadas. Acertaram crianças? Ok. A terceira questão é o que é, o que é, certo? Responda as adivinhas e indique o acento utilizado nas palavras que você escreveu. Letra A, trajes femininos usados para banho de mar ou piscina. Olha aqui, criança. Maiô ou biquíni. Pode ser maiô com acento circoflexo ou biquíni com acento agudo. Objeto que serve para iluminar. Nós já tínhamos visto. Agora, vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim. Leia as palavras do quadro e use-as para completar as frases abaixo. As palavras do quadro são essas. Metro, metrô. Para, parar. Bebe, bebê. E esta, e está. Então, há uma diferença, né? Algumas estão acentuadas e outras não estão acentuadas. Tem o item A, B, C e D. Eu vou ler o item e nós vamos, você vai olhar para cá, para o vídeo, e já vai ver a diferença. A colocação correta dessas palavras dentro das frases. Preciso arrumar a mudança para o para, para, para com acento, acento agudo, o lugar. E este menino não para quieto, não para, não tem sossego, né? Então, olha a diferença, né? Os significados diferentes. Item B. O vão no metrô tem menos de um metro. Metrô, né? O meio de transporte. E metro que mede. Então, há diferença aí também. Metrô e metro. Item C. Início de frase, tá? Então, coloque a letra maiúscula. Esta mala ainda não está cheia. Esta, porque está demonstrando a mala. Esta mala não está cheia. Está com poucas coisas. E o item D. O bebê não bebe leite na mamadeira. O bebê, a criança, não bebe, né? Bebe, tomar o leite. Na quinta questão, que eu coloquei quinta questão, mas é onde tem um pontinho preto. Observem no livro de vocês. Diz assim, você acha que os acentos são importantes nas palavras? O que você colocou aí? O que é que você acha? Você acha que esses acentos são importantes nas palavras? Sim ou não? Sim, né? Os acentos são importantes. Né? Agora, por que que esses acentos são tão importantes? Indicam a pronúncia exata das palavras e às vezes mudam o significado deles. Além de ajudar na pronúncia correta, ainda vai ter os significados dessas palavras. Até aí, deu pra entender? Compreenderam direitinho essa correção da atividade? O acento agudo e o acento circunflexo. Acento agudo, som aberto. E o acento circunflexo, um som fechado. Muito bem, crianças. Nós temos a página 68. Na página 68, a Tia Ângela, eu acredito que nós já fizemos essa atividade. Alguns alunos, algumas turmas. Então, vamos fazer uma correção? Eu vou lendo, vou explicando e vocês vão conferindo aí, ok? Prestem atenção, por favor. Na página 68, que é a ortografia C, G, G, U e Q. Escreva o nome das figuras na coluna correspondente. Vocês colocaram o nome das figuras? Um ditadozinho aí, né? Palavras com C, com G, G, U e Q. Vamos com C. Cadar só. Com C cedilha. Colocaram? Coala e calcanhar. Calcanhar. Com G, formiga, gaiola, gorila. Com G, U. Foguete, ó. Guete, né? Um dígrafo. Foguete. Guirlanda, guarda na pós. Com Q, U. Quadro, queijo, quibe. Ok, crianças? Compreenderam o nome das imagens, dos desenhos aí na primeira questão? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, escreva os diminutivos das palavras a seguir usando Q, U e G, U. Veja o exemplo. O exemplo é o item A. Foca. Foquinha. A terminação, quinha. Certo? O quinho é o Q, U, I, N, H, O ou N, H, A. Vamos para o B. Banco. Banquinho. C. Boneca. Bonequinha. D. Coco. Coquinho. E. Vaca. Vaquinha. F. Agora o guinho. Laguinho. Lago. Laguinho. Fogo. Foguinho. Manga. Manguinha. Jogo. Joguinho. E barriga. Barriguinha. Terceira questão. Qual é o nome da fruta das árvores abaixo? Vamos lá? A. Pitangueira. Pitanga. Caraboleira. Carambola. Coqueiro. Coco. Goiabeira. Goiaba. Caquizeiro. Caqui. E mangueira. Manga. Página 69. Corrigindo. São mais três questões. Agora a quarta. O que é, o que é. Responda as adivinhas escrevendo uma letra em cada quadrinho. Então vamos adivinhar mais um pouquinho? Mamífero. Gosta de banana. Quem é? Macaco. Instrumento musical de cordas. Guitarra. Guitarra. Dois R's. Ave. Imita a voz humana. Papagaio. E o inseto? Mosquito. Quinta questão. A quinta questão. Vocês vão completar as frases com a lei, com as palavras, né? Com C. Complete as palavras com C, G, GU ou QU. Fica ouvindo a tia Ângela ler a frase e já vou dizendo qual o grupinho de palavras, tá bom? Se é GU, QU, se é C ou se é o G. Letra A, alguém, G, U, chegou, G, antes e comeu o queijo, Q, e a goiabada, G, que estavam na geladeira, G. Vamos para o item B. No pomar, a mangueira, mangueira, G, U, figueira, G, U, e goiabeira, G. Item C. O quiabo, Q, U, cozinhou demais, C. Quase virou sopa, Q, U. D. Na receita de quindim, Q, U, não vai requeijão, Q, U. Pronto. Completada as palavras com a letra C, G, GU e Q. A sexta questão a tia Ângela vai ditar. Agora eu quero que vocês fiquem atentos. Vamos lá? Aguardar um pouquinho pra que vocês já... Eu vou dizendo a palavra, é um ditado, e vocês já vão escrevendo. Ok, turminha? Treinando a escrita, vamos lá? Posso começar? Item A. O goleiro. Goleiro. Pronuncia a palavra e escreva da sua maneira. Como você sabe. O goleiro foi bem corajoso. Corajoso. Ao se arriscar e agarrar, agarrar, escreveram? A bola daquele jeito, daquele jeito. Vou repetir. O goleiro foi bem corajoso ao se arriscar e agarrar a bola daquele jeito. Vamos para o item B? Escuta e já escreve, porque é um ditado. Organizei os arquivos, arquivos, das partituras do meu curso de guitarra. Escrevemos nesse instante a palavra guitarra no computador. Repetindo. Organizei os arquivos, das partituras do meu curso de guitarra no computador. Item C. No almoço, comi. Comi. Uma panqueca, panqueca, de carne moída e outra de frango com milho. Hum, que delícia! Vou repetir o item C. No almoço, comi uma panqueca, de carne moída e outra de frango com milho. E aí, será que acertaram todas as palavrinhas que eu ditei? Eu vou dar algumas dicas e aí, feita a nossa atividade de hoje, ok? No item A, goleiro, né? Tem o R, certo? Lei. Lei. Goleiro, com G. Corajoso, com S. J, S. Corajoso. Agarrar, tem duas letrinhas, o R. Não esqueçam. Daquele, com Q. No item B, arquivoz, com Q também. Arquivoz. Guitarra, G. U. E o R, R. Guitarra. No item C, comi, com M. Panqueca. Pan, pan, P. A. P. A. N. Q. E, Q. U. E. E o C. A. Panqueca. Carne e frango. F. R, né? Não esqueça. Fran. F. R. A. N. G. O. Frango. Entenderam, turminha? Compreenderam as palavrinhas que eu ditei? Parabéns, certo? Muito bem, crianças. Então, a nossa aula, nossa aula de hoje foi acento agudo e circunflexo e um pouquinho de ortografia. Não esqueça a caligrafia, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, beijos, até breve. Tchau, beijos. Tchau, beijos.